Alô galera, mais uma composição aí com você, Leonzinho do Forró. Vamos cantar aí pra galera toda alegra, vamos lá. Mais uma noite estou aqui A espera de você chegar Mas você se quer aparecer Acho que de mim você esqueceu E não quer saber mais de voltar Mas eu continuo te esperando Nem que seja por eternidade Mas o que eu quero é ter você Vem, não me faça mais sofrer E traga para mim a felicidade Vamos assim Com você, você é o homem mais feliz do mundo Nem sequer por um segundo Não consigo te esquecer Com você tudo pra mim Se torna perfeito Amor volta dá um jeito O amor da minha vida é você Mas eu continuo te esperando Nem que seja por eternidade Mas o que eu quero é ter você Vem, não me faça mais sofrer E traga para mim a felicidade Com você, você é o homem mais feliz do mundo Nem sequer por um segundo Nem sequer por um segundo Não consigo te esquecer Com você tudo pra mim Se torna perfeito Amor volta dá um jeito O amor da minha vida é você Com você, você é o homem mais feliz do mundo Com você, você é o homem mais feliz do mundo Nem sequer por um segundo Nem sequer por um segundo Não consigo te esquecer Com você tudo pra mim Se torna perfeito Amor volta dá um jeito O amor da minha vida é você O amor da minha vida é você O amor da minha vida é você